Conte-nos o que aconteceu. Eu estava mal. Eu queimei com água toda parte aqui. Mas eu já estou curada. O que aconteceu? Queimei com água. Quem te queimou? Não sei. Eu estava trancando a roupa. Alguém veio me pôr com água quando eu estava sozinha. Alguém veio te pôr com água? Não vi. Parece que alguém me pôr com água. Esse queimou, sério. Pode lhe gramos. Não me exige. Está curada. Obrigada. Como sentem as dores agora? Estou bem, pai. Jovem, você é um bom homem. Sim, sim, pai. Que Deus te abençoe também. Obrigado, pai. Que te prospere. Sim, sim, pai. Quando as pessoas se casam. Sim, sim, pai. Elas fazem um voto. É, pai. Na tristeza, na alegria. Sim, sim, pai. Na saúde e na doença. É, pai. Ela está curada. E vai voltar a ter uma pele normal como antes. E eu consigo esticar no braço. Nem estava sentindo. Eu não tinha que ir para o hospital. Assim, quando eu fiquei em casa, eu sempre orava. Todas as feitas já ficaram. Eu quero agradecer ao pai aposto. Que tudo que ele fez na minha vida. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu estou completamente curada. Eu estou completamente curada. E abençoada. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.